Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Disse que tá solteira e que hoje tá afim Disse que tá solteira e que hoje tá afim Ah mulher, se tu quer então toma Tá na cara dela, a maldade no olhar Bandida, bandida, bandida Eu não sou cadeira, mas tá doida pra sentar Em cima, em cima, em cima Botei, 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 botei Sem pé para a tia cadela Botei, 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 botei Bebe água, respira e recupera Botei, 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 botei Sem pé para a tia cadela Botei, 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 botei Bebe água, respira e recupera Oi toma leitada, toma leitada, toma leitada Toma leitada, toma leitada, toma leitada Toma leitada, toma leitada Toma leitada, toma leitada Sem petar a tia cadela É um nino black Sem petar a tia cadela É sucesso, é mano, DJ Eu olhei pra ela e ela olhou pra mim Disse que tá solteira e que hoje tá afim Disse que tá solteira e que hoje tá afim Ah, mulher, se tu quer, então toma Tá na cara dela, a maldade no olhar Bandida, bandida, bandida Eu não sou cadeira, mas tá doida pra sentar Em cima, em cima, em cima Botei, 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 botei Sem petar a tia cadela Botei, 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 botei Bebe água, respira e recupera Botei, 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 botei Sem petar a tia cadela Botei, 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 botei Bebe água, respira e recupera Toma, toma leitada, toma leitada, toma leitada Toma, toma sua safada Toma, toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada Sem petar a tia cadela É um nino black Sem petar a tia cadela Botei, botei, botei Toma, toma leitada, toma leitada, toma leitada, toma leitada